Estamos aqui na ilha agora, o pessoal está trabalhando arduamente aqui na troca do gramado. Estamos aqui com o Flávio, que é o agrônomo responsável pela empresa que forneceu a grama, que está fornecendo a grama aos portos. Flávio, boa tarde. Boa tarde. Vocês estão trabalhando muito aqui, né? A gente passa aqui na ilha, vê o refletor acedo, o trabalho dia e noite, né? Estamos trabalhando aqui desde quinta-feira e estamos trabalhando até 10, 11, 12 horas da noite para concluir o serviço o mais rápido possível, porque o tempo é curto até o primeiro jogo no dia 18. Então, quanto mais cedo nós terminarmos o plantio, melhor o gramado vai estar no dia da estreia. O que é que já foi feito, o que é que está sendo feito agora e o que é que falta fazer ainda? Tá, foi feita a colocação de um colchão de areia sobre o gramado antigo, né? Que foi retirado, o melhor acondicionamento do gramado e depois viemos com os rolos de grama para efetuar um plantio aí mais rápido, que é um plantio mecanizado e você consegue plantar num curto espaço de tempo e também entrar no gramado para realizar uma partida mais cedo também. Tem algumas pessoas falando nas redes sociais que o gramado viram fotos e dizem que o gramado não está bonito, mas nesse momento não tem como estar mesmo, né? Vocês estão plantando ainda? Não, com certeza. A grama já sofre um estresse lá no corte, na produção e na viagem, que é longa até aqui, mas o gramado realmente está todo amarelo, mas com os 26, 27 dias que ainda temos aí para a estreia aí do primeiro jogo, a grama vai estar em total condição para a realização da partida.